A casa Aleluia Pai Aleluia Jesus As palmas que lovem a Deus Vamos começar Engrandecendo o nome santo do Senhor Jesus Aleluia Em nome deste louvor Abrace o reino Fala de negar a si mesmo Tomar a sua cruz E seguir a Jesus Porque as coisas de Deus são maiores do que as nossas São mais importantes E ele tem um plano para a sua vida Um propósito para a sua vida Aleluia Cante juntamente comigo Abrace o reino Aleluia Nós somos escolhidos Para esse propósito Não negue a sua cruz Aleluia Por que não sou comum Por que não sou mais um Por que tenho de carregar a cruz Por que lutar contra gigantes Por que matar ursos e leões Por que sonhar dentro de uma prisão Mas me escolher Mas me escolher E não vou desistir Eu vou abraçar teu reino com toda força que há em mim Eu fugir E teu espírito está em mim E a minha geração espera por mim E a minha geração espera por mim Abraçar o reino Negar a mim Negar a mim mesmo com a minha cruz Ser uma referência Ser uma referência E todos que me olharem E possam ver As marcas de Jesus Mas me escolher E não vou desistir Eu vou abraçar teu reino com toda força que há em mim E o gelo E teu espírito está em mim E a minha geração espera por mim E a minha geração espera por mim A praça e liga Negar a mim mesmo com a minha cruz Ser uma referência E todos que me olharem E possam ver As marcas de Jesus Joramos que charão Me alegra com os que se alegrão Eu vou Eu vou abraçar teu reino Chorar com os que choram Se alegra com os que se alegrão Eu vou abraçar teu reino Eu vou abraçar teu reino Negar a mim mesmo com a minha cruz Eu vou ser uma referência E todos que me olharem E possam ver As marcas de Jesus Abraça o reino Abraça o reino Abraça o reino Abraça o reino Aleluia As palavras que lovem a Deus Aleluia Vou levar mais um reino Santidade gera intimidade Quantos querem ser íntimos de Deus Aleluia Vamos limpar as nossas vestes Nos manter amigos de Deus Nos manter amigos de Deus Íntimos de Deus Aleluia Ele tem um propósito pra nossa vida E do seu pensamento no trono de Deus Ele está aqui Você foi separado pra adorar a Ele Aleluia Sua vida aqui não foi embora Se separado estou Para o teu louvor Consagrei minha vida Em teu altar Justificado estou Teu sangue me purificou Minhas vestes Não vou manchar Vou guardar meu coração Pra te adorar Vou guardar o meu olhar Pra te contemplar Elevar meus pensamentos E te entronizar Tu és santo E outro igual Não há Santidade Gera intimidade E eu quero Ser íntimo de Deus Contemplado Face a face E gostado O adorar Prazer em ti Prazer em ti Prazer em ti Prazer em ti Santidade pra viver Santidade pra viver E não me contaminar Santidade pra andar E não tropeçar Santidade pra não dar Legalidade ao inimigo Santidade para ver A face do Deus vivo Santidade pra viver Santidade pra viver Santidade pra viver Santidade Eu quero Santidade pra viver Santidade pra viver E eu quero Santidade pra viver Se entronizar Ser íntimo de Deus Volta em pão Face a face e prostrado O adorar pra sempre 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 Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Toda a igreja em pé!